Que é por causa do meu jeito safado, malandro, cafajeste, que você me adora Fica pagando de santinha, mas escuro perde a linha, você não é tão bobinha Conta pros seus pais agora Que é por causa do meu jeito safado, malandro, cafajeste, que você me adora Muito boa tarde, Rolim de Moura, boa tarde, Zona da Mata A partir de agora está entrando no ar o balanço geral Dessa quarta-feira, dia 17 de junho de 2015 E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Almir Sates, muito boa tarde Boa tarde, Alana, boa tarde a você de casa Estamos começando o balanço geral pra você de Rolim de Moura, de toda a Zona da Mata Obrigado, como sempre, pelo imenso carinho É o balanço geral feito especialmente para você neste 17 de junho E hoje, Almir, é dia do funcionário público aposentado Dia mundial de combate à desertificação e à seca E também dia do gestor ambiental Daqui a pouquinho vamos falar mais um pouco sobre essas datas Comemoradas nesse dia 17 de junho de 2015 E aí, Almir, está tudo certo com você? Tudo certo, tudo tranquilo Você pode muito bem participar do nosso programa 8452 3915 Mande aí a sua mensagem E hoje é um dia muito especial, dia 17 de junho E também é aniversário do meu amigo Almir Sates Quero já desejar, né? Feliz aniversário a ele E você aí de casa também pode desejar 8452 3915 Mande o seu recado de felicitações O nosso amigo, né? Almir Sates Olha aí, ó O Almir disse que não gosta muito de levar o aniversário Fica um pouco emocionado Mas, mesmo assim, os telespectadores do balanço geral Vão deixar aqui as suas felicitações A sua homenagem para o Almir Que hoje custa os anos, Almir Completando mais um ano de vida, graças a Deus Completando hoje 50 anos, Alana 50 anos, olha só que data importante Mentira, né, Almir? 50 anos Verdade, verdade 50, Almir? 50 Sério? Olha, eu estou espontada, sério Não parece É, ué Não parece, mas é verdade Vamos seguindo, então, com o programa Acredite se quiser Porque, será? Você aí de casa acredita que o Almir tem 50 agora? Doido Meio século, será? Sei não Mas, Almir, vamos seguindo com o programa Trazer informações, reportagens Tudo que é destaque, não só aqui em Rolim de Moura Mas em todo o estado de Rondônia E confira, então, as reportagens Os destaques do balanço geral de hoje Mais um assalto é registrado em Rolim de Moura Padaria no bairro Cidade Alta Desta vez foi o alvo Um menor foi apreendido por participar do crime Acidente no cruzamento da avenida 25 de agosto Com rua Jamari Deixa duas pessoas feridas Mais um acidente nesse cruzamento Que tem aí um alto índice de acidentes Equipe de limpeza da prefeitura de Porto Velho Encontra cadáver em bueiro Na avenida Jorge Teixeira Uma das principais da cidade Conselheiros de saúde da região Participam de treinamento oferecido Pelo Tribunal de Contas de Rondônia Esse evento aconteceu no município de Cacoal Daqui a pouco a gente traz as informações Faixas de pedestre em Rolim de Moura Por estarem apagadas Oferece risco de acidentes a pedestres Denúncia Produção de placas Favorece uma empresa E pode fechar outras 50 No estado de Rondônia Uma denúncia séria Daqui a pouco Elisângela Araújo Traz as informações pra gente Câmara aceita denúncias Contra o prefeito de Cacoal Padre Franco E ele pode ser até caçado E tem muitas outras informações A sua participação É sempre muito bem-vinda Quem participar hoje do programa Vai estar concorrendo A um kit frisque Refrigerante Delícia Então participe 8452-3915 E pra começar o programa Vamos conferir a previsão do tempo Saber como é que fica o clima Esse clima gostoso Se continua ou não Agora na previsão do tempo Pra Rolim de Moura E também pra Alto Alegre Dos parecidos Para o restante dessa quarta-feira Em Rolim de Moura A previsão de sol com variação de nuvens Temperatura máxima de 34 graus Para a quinta-feira A previsão de sol alternando com pancadas de chuva E possíveis trovoadas Temperatura mínima de 19 graus E temperatura máxima de 33 graus Em Alto Alegre dos parecidos A tarde dessa quarta-feira Promete-se de sol Temperatura máxima de 34 graus Para a quinta-feira A previsão de sol ao longo do dia Temperatura mínima de 19 graus E temperatura máxima de 34 graus Até aí você conferiu a previsão do tempo O Almir disse que hoje está completando 50 anos de vida Você acredita nele? Olha, se você acha que ele tem 50 anos Ou se você quiser chutar aí a idade do Almir Manda torpede pra gente As participações hoje estarão valendo Kit Fisky, ok? Então manda aí Quantos anos o Almir está fazendo hoje? Quantos anos aí você acha que o Almir Sátios está completando? 8452-3915 E no programa de hoje Já que você está duvidando Eu quero deixar bem claro Que eu nunca menti E garanto que não vou mentir de novo Então, participe Olha, eu não acredito que você está fazendo 50 anos, Almir Depois eu vou chutar também aqui A idade que eu acho que você está completando hoje Mas eu não acredito No programa de hoje a gente ainda vai ver Que em Novo Horizonte Uma liminar obtida pelo Ministério Público Afasta a vereadora de função pública Daqui a pouquinho essas informações Vamos começar falando, produção, do Dia do Gestor Ambiental Comemorado nesse dia 17 de junho O gestor ambiental é o profissional que trabalha com a elaboração de projetos De gestão ambiental que visem a preservação do meio ambiente aliada ao progresso Ou seja, é considerado um administrador do meio ambiente O profissional promove o desenvolvimento sustentável Projetando a exploração natural por meio de técnicas não poluentes Analisa as condições da região e coordena sua ocupação Tentando ao máximo diminuir os efeitos da poluição e da presença humana Está aí o dia do gestor ambiental Quero deixar meu abraço a todos os gestores ambientais Em especial, acho que o nosso DJ está estudando para ser um gestor ambiental Parabéns a ele E todos os gestores ambientais Que fazem, sem dúvida, um trabalho muito importante na sociedade Almir, vamos agora para a primeira reportagem do programa de hoje Na primeira reportagem do programa Você vai ver que a polícia apreendeu um menor de idade Envolvido em um assalto Que aconteceu em uma padaria na noite de ontem Aqui no bairro Cidade Alta Confira nesta reportagem Uma padaria no bairro Cidade Alta foi alvo de um assalto Na noite da última terça-feira Era por volta das 9 horas da noite Quando dois rapazes entraram no estabelecimento E de arma em punho anunciaram o roubo As imagens das câmeras de segurança da padaria Mostram o momento em que tudo aconteceu O proprietário do estabelecimento Diz que a todo momento Os bandidos ameaçavam atirar Caso alguém reagisse Entraram pela porta ali E eu daqui eu percebi Que esses caras entraram com capacete Eu desconfiei Eu fiquei encarando eles Aí assim que eles entraram dentro da padaria Já um deles sacou de uma arma E vem em minha direção E aí no mesmo momento O outro também sacou de uma arma E um foi Abordou o meu menino que estava atrás do balcão E o outro vem aqui onde eu estava Aí eles Mandaram deitar no chão Deitar no chão Deitar no chão Eu me abaixei atrás do caixa aqui E ele chegou Abriu a gaveta Pegou todo o dinheiro que tinha dentro da gaveta E revistou embaixo do caixa Pegou alguns objetos Que jogou ali na padaria No meio da padaria E o outro ficou abordando o meu menino Pediu tudo Que era para passar tudo o que ele tivesse Meu menino A mão no bolso Tirou o dinheiro que tinha Entregou para ele E aí ele ficou ameaçando o outro lá O menino E o que estava aqui Mandando eu deitar Aí ele viu o celular do meu menino Que estava ali em cima Dessa mesinha ali E pegou o celular Pegou uma calculadora Jogou no chão Pegou o celular do menino E aí como eu não estava deitando Ele chamou o outro Fez sinal com a mão Mandou o outro se aproximar E o outro veio com a pistola Com a garruxa Aí o outro falou Atira Mandou ele atirar em mim Aí quando ele falou assim Eu deitei no chão Aí eles Pegaram o dinheiro E o celular Pediu O meu anel Eu não tinha anel Aí ele falou Relógio Aí eu tirei o relógio Entreguei para ele Pegou o relógio e saiu Um dos suspeitos De ter cometido o assalto Foi detido pela polícia militar Ele é menor de idade Com ele A polícia encontrou Uma quantia em dinheiro Sendo 104 dólares E aproximadamente 400 reais Além de algumas gramas De maconha e plástico Usado para embalar a droga A arma usada no crime Não foi localizada Uma das motocicletas Usadas no assalto Foi apreendida Na delegacia O suspeito Que não quis gravar Entrevista Negou as acusações Até o fechamento Da reportagem O segundo suspeito Não havia sido preso Não foi preso ainda Mas pode ter certeza Que uma hora Ele vai cair sim Porque a polícia militar O serviço de inteligência Da polícia militar Da polícia civil Estão trabalhando Para prender Esses bandidos Almir Que estão aterrorizando A cidade de Rolim de Moura Olha Lana Inclusive Até conversando Com um dos investigadores Da polícia civil Aqui de Rolim de Moura Ele estava até falando Que este ano Está fora do comum Em relação a anos anteriores O número de assaltos A mão armada Em Rolim de Moura Cresceu muito Muito mesmo Se comparado A dois ou três anos Ou mesmo O ano passado Então Infelizmente Esta onda de assalto Que vem aterrorizando Os comerciantes De Rolim de Moura Tem trazido Preocupação Sim Sabemos Que é como você Acabou de mencionar Polícia civil Serviço de investigação Militar Enfim Estão trabalhando E volta e meia Prendendo alguns Desses suspeitos Mas infelizmente É complicada A situação Porque Queira ou não O que faz com que isso aconteça Muito com frequência É o nosso próprio sistema Infelizmente O cidadão aí Está trabalhando Lutando Chega um bandido Assalta Pratica o crime Quando vai preso Dependendo a situação Fica aí três meses Seis meses Ou no máximo Três a quatro anos Quer dizer Vai para a faculdade do crime Esta é a realidade Almir Vamos agora lá Para o centro da cidade O Elton Traz agora As informações Para a gente Do rolão Materiais Para a construção Boa tarde Alana Boa tarde Almir Boa tarde você Que está construindo Está reformando Ou você quer Deixar a sua casa Diferenciada O rolão materiais Tem a dica Para você agora E vai mexer No seu banheiro Você quer fazer Aquela reforma No seu banheiro Ou está construindo Quer colocar algo Moderno Bonito Com preço imbatível O rolão materiais Tem para você Tem esses lindos Modelos de espelhos Que você vê aí São espelhos Realmente diferenciados Com preço muito baixo Você que as vezes Quer um espelho Bonito para a sua casa Diferenciado Para o seu banheiro Está colocando Tem esses modelos Tem vários modelos Para você estar escolhendo Traga toda a sua família Para escolher E também os modelos De gabinetes São gabinetes De vidro De última geração Muito bonito Realmente Como você vê No seu vídeo Designer moderno E preço imbatível Lembrando que os espelhos Gabinetes Todos são divididos Até 12 vezes Nos cartões Os conjuntos sanitários Também Muito bonito Esse é o bacia Monobloco Olha só Fechamento da tampa Sem bater Ou seja Fechamento automático Muito diferenciado Para você Que quer algo moderno Para a sua casa Bacia monobloco Muito diferenciado Preço imbatível Só rolou Material Tem Então venha conhecer Nos ligue 3442-2009 Ligue Fazem com os nossos Nendedores Eu garanto Para você Com certeza Um excelente atendimento Obrigado Alana Obrigado Almir Uma boa tarde Beijo a todos Valeu Completando 39 anos Mais informações Mais informações Aqui no Balanço Geral Que está apenas começando É o Balanço Geral Uma notícia triste A equipe de limpeza Da prefeitura Encontra cadáver Em bueiro Na avenida Jorge Teixeira Em Porto Velho A nossa repórter Elaine Santos Traz as informações O corpo de um homem Ainda não identificado Foi encontrado Na manhã Desta terça-feira Por servidores Da Secretaria Municipal De Serviços Básicos Num bueiro Da avenida Jorge Teixeira Em Porto Velho O corpo estava Tampado Com uma grade Assustados Os trabalhadores Acionaram Uma equipe Da polícia militar Bombeiros Retiraram o corpo Que foi examinado Pela perícia técnica O corpo foi removido Pelo Instituto Médico Legal Segundo peritos O cadáver Passará por exames Para identificação Complicada a situação Agora vai saber O que de fato Aconteceu Para que este corpo Fosse encontrado Em um bueiro Cabe agora Investigações O reencontro Da família Com os policiais Para que possam Passar alguma Identificação Mais precisa Porque agora Vamos falar De Coimbra Eletro Direto da loja A Grazi Tem informações Especiais Para você Que quer comprar E economizar Boa tarde Alana Boa tarde Almir Mais uma vez Estamos aqui Diretamente da Coimbra Para falar das promoções Preparadas no Arraial Da Coimbra Eletro Olha só Freezer Freezer Console 519 litros Por 10 parcelinhas De R$ 199,90 Sem acréscimo nenhum R$ 1.999 Freezer Console Classe A 305 litros 10 parcelinhas De R$ 166 Também Sem acréscimo nenhum Freezer 220 litros Console Em 10 parcelinhas De R$ 159 E olha só Para você Que é sitiante A Coimbra Também preparou Uma promoção Arame Gerdal Galvonizado Mil metros Por R$ 249 A vista E também A Coimbra Conta com uma linha Completa De bebidas finas Vinhos Whisky Vodkas Venha para a loja De conferir Nosso Arraial Estamos te aguardando Coimbra Eletro Dá uma passadinha Por lá Confira E vamos para informações Que estão aqui Nos sites Da região Duas caminhonetes Da representação De ensino Caíram dentro De um rio O rio Cautarinho Na BR-429 Em São Francisco Do Guaporé Segundo informações Uma das caminhonetes Que estava sendo Rebocada Por falta de freio Acabou empurrando O veículo Da frente E caíram dentro Do rio Todas as pessoas Que estavam Nos veículos Conseguiram Sair Sem ferimentos O veículo Estava sendo levado Para conserto Em outro município Na verdade Sabemos que Não se pode Estar rebocando O veículo Da forma como Esses estavam Sendo rebocados Alana Da Secretaria De Educação Infelizmente Esse acidente Aconteceu Um grande prejuízo Vamos agora Para mais uma reportagem Vamos mostrar Um acidente De trânsito Que aconteceu No final da tarde De ontem No cruzamento Da rua Jamari Com a avenida 25 de agosto Nossa equipe esteve No local E você confere agora A condutora Desta motoneta Estava na rua Jamari Cruzou a via preferencial E foi atingida Por um carro Que trafegava Pela avenida 25 de agosto A motoneta Era ocupada Por duas mulheres Que ao serem Atingidas pelo carro Sofreram uma queda E alguns ferimentos Todas foram encaminhadas Ao hospital municipal Pelo corpo de bombeiros Trata-se de um veículo E uma motocicleta Onde vieram a colidir Sendo que houve duas vítimas Uma com escoriações E outra com também escoriações E uma possível fratura No membro inferior A polícia militar Foi solicitada E fez o registro Do ocorrido A polícia técnica Também esteve No local Infelizmente Mais um acidente De trânsito Aqui no município Lembrando Como eu havia dito Que esse cruzamento É de alto índice De acidentes Então muito cuidado Ao trafegar ali Pela avenida 25 de agosto Com a rua Jamari Tem aquele redutor De velocidade Um pouco Ali antes Da rua Que muitas pessoas Não respeitam Acabam Passando Em alta velocidade E não conseguem Parar As pessoas acham Que vai dar tempo De passar E não dá Então gente Muita atenção Muito cuidado Cuidado redobrado Neste cruzamento Vamos falar agora Olha só Nos Estados Unidos O pessoal está proibindo Gordura trans Artificial Em qualquer alimento Vendido no país É isso mesmo Os Estados Unidos Proibiram Gordura trans Artificial Nos alimentos O órgão Americano Que regulamenta Os alimentos E medicamentos Nos Estados Unidos Proibiu no país Qualquer tipo De gordura Trans artificial Tipo especial De gordura Relacionado A doenças Cardíacas Encontrado Em frituras Massas Bolos E sorvetes O consumo O consumo De óleo Parcialmente Hidrogenado Ou fonte primária Da gordura Trans artificial Usada Em alimentos Processados Está diretamente Ligado ao aumento No risco De doenças Cardíacas Remover Remover Esses ingredientes De alimentos Processados Pode ajudar A prevenir Milhares de ataques Cardíacos Fatais Todos os anos As empresas Terão duas opções Quando as novas Regras Entrarem Em vigor Elas poderão Remover Totalmente Os óleos Parcialmente Hidrogenados De seus alimentos Ou pedir A FDA Que é O algo americano Que regula Os alimentos A pedir autorização A determinados Produtos Para que determinados Produtos Tenham Então A gordura Trans Neste caso Deverão provar Que o uso Específico Não irá fazer mal A saúde Das pessoas As empresas Terão até 2018 Para se adequar As novas Regras É uma matéria Do TR Que foi destaque Aqui no Brasil Por causa Da gordura Trans Estados Unidos Uma boa iniciativa A gordura Trans Que Como disse Na reportagem Está relacionada A doenças Cardíacas E é uma coisa Muito prejudicial Muita gente come Está relacionada Principalmente A essa gordura Quando Para os alimentos Terem mais Validade Uma resistência Maior Então Muitos alimentos Tem isso daí E os Estados Unidos Com uma boa iniciativa A gente espera Que o Brasil Tome também Esse partido De proibir Com esse tipo De gordura Trans Que é prejudicial A saúde Almir Está certo E você pode Participar Do nosso programa Mandando Seu torpedo Para 8452 3915 Participe Do balanço Geral Faça com que Este programa Seja cada vez Melhor Claro Contando com A sua participação Vale a pena Você participar Você que está No trabalho Nas lanchonetes Nos salões De beleza Todos os dias Conferindo A programação Aqui Do SIC TV A nova cara Da TV Rondoniense Alana Lembrando Que hoje A gente está Aí fazendo A participação Quem participar Hoje Do programa Vai estar Concorrendo A esse Kit Frisk E você vai ter Que responder A pergunta Quantos anos Você acha Que o Almir Está completando Nesse dia 17 de junho Ele está Fazendo aniversário Hoje O Jefferson Do Coab O Almir Está fazendo 40 anos O Almir Está fazendo 50 anos É a Paula Do bairro Industrial O Almir Está completando 48 anos Pessoa que não se identificou Importante Viu gente Colocar O nome E o bairro De vocês Boa tarde O Almir Ele está Novão Mas está Fazendo 48 anos É o Jeová Pedro Dos Santos Olha Almir Falando que você Está novão Ele tem 50 anos E está De boa Está em boa Forma E de bem E bem De saúde Quero concorrer O Kit Frisk Para tomar Um Um Teres Um Tereré É a Giovana Araújo Do bairro Cidade Alta O Voltair Do bairro Beira Rio Diz que o Almir Está fazendo 40 anos O Almir Está completando 40 anos É a Adriana Do bairro Olímpico Continue participando Com a gente Mandando seu Torpeio 8452 3915 Quantos anos O Almir Está completando Nesse dia 17 de junho Vamos agora Produção Trazer o recado Da Óticas Carol A Samy A gente já rodou Óticas Carol Não né Produção Vamos trazer então A Samy Direto do centro Da cidade Falando de Óticas Carol Para a gente Trazendo boas informações Boas ofertas Estamos no meio Do mês de junho O mês de junho Que é o mês apaixonado É o mês de dia dos namorados Dia dos namorados passou Mas a Óticas Carol Continua com grandes promoções Para você que não presenteou ainda Esqueceu essa data Para você que começou A namorar agora Essa semana Para você que quer dar Um presente especial De aniversário De compromisso O presente ideal Você vai encontrar Aqui na Óticas Carol Com esses lindos modelos De óculos solar Que você está vendo Óculos solar Da coleção Carolina Herrera Vogue Ana Hickman Raiban Diversas grifes Mais de 50 grifes Você vai encontrar Aqui na Óticas Carol E todos com preço Excelente Com parcelamento também Que vai ficar excelente No seu orçamento Nós estamos com a promoção Parcelando até em 10 vezes Os cartões de crédito Sem acréscimo Trabalhando Com os convênios Sem zesmate Sem trahalis Sem card No crediário próprio Avisa com um super desconto A Óticas Carol Também está trabalhando Com um desconto progressivo Na compra do primeiro óculos Você vai ganhar um desconto Do segundo óculos O dobro de desconto E o terceiro óculos O triplo de desconto Só aqui na Óticas Carol É uma forma de pagamento Para você levar óculos Para a família inteira A Óticas Carol Está localizada Na Avenida Norte Sul Número 4835 No centro da cidade Rondimora E o telefone É o 3442 2425 Óticas Carol O óculos que você procura Está aqui Tá certo Obrigado Do Samy E este é o Balanço Geral Claro todos os dias De segunda a sexta-feira Contando com a sua participação Para que o programa Fique mais interativo E você pode continuar participando E você pode continuar participando Muitas pessoas acertando Outras errando O que eu quero dizer é o seguinte Acertou a minha idade E se porventura Dentre tantas participações Você acertou Vai concorrer ao Kit Frisk Mas ganhou o Kit Frisk Convidiu para o bolo O bolo fica para sua conta também Aniversariante do dia Faceiro Tranquilo Tem que saborear um bolo Com esse Kit Frisk Que é uma delícia Não é, Lana? Muito bom E você já pede logo o bolo também Para fazer a festa completa Chamar todo mundo É isso aí Tá certo Vamos agora para o intervalo Na sequência a gente volta Com mais informações Aqui no Balanço Geral Vamos agora para o intervalo É o Balanço Geral Que está de volta E obrigado pelo carinho Da sua audiência Ó, você é de Migrantinópolis Muito bacana Contar com a sua audiência Todos os dias E temos uma notícia triste Fato este que aconteceu Em Migrantinópolis Mecânico sai para consertar carro E acaba sendo assassinado Na última quarta-feira Uma mulher procurou A delegacia de polícia civil Como também aos policiais Que estavam no quartel Para informar que seu marido Jairo Cerqueira de Almeida Estava desaparecido desde domingo Segundo a mulher O marido que era mecânico Estava em casa Quando um homem Em uma motocicleta de cor preta Chegou ao local E pediu para que Jairo Fosse até a linha 144 Onde havia um veículo quebrado Logo em seguida O mecânico pegou a motocicleta Juntamente com o homem Se deslocou ao local Não retornando mais Em posse das informações Os policiais começaram As diligências e receberam A informação De que uma motocicleta Estava em frente A uma propriedade rural Na linha 148, quilômetro 1 Na noite de domingo Após constatarem Que a motocicleta encontrada Pertencia ao mecânico Os policiais realizaram Algumas buscas Pelas imediações E encontraram o homem Já sem vida Com várias perfurações Possivelmente de faca Ou facão Agora a polícia Está investigando o caso Infelizmente Este homicídio Que aconteceu Em Migrantinópolis Lamentável a situação Até porque O veículo não foi roubado Poderia ser um latrocínio Agora vai saber O que de fato Aconteceu Que tiraram a vida Deste mecânico Bastante conhecido Em Migrantinópolis Alana Quero falar com o pessoal De casa agora Que gosta de se alimentar Bem Há três meses Em Rolim de Moura O Subway Está fazendo o maior sucesso E tem promoção Vindo aí A Racabe É gerente Da loja Do restaurante Subway Aqui de Rolim de Moura Está aqui Para falar para a gente Que vai ter Aqui em Rolim de Moura O Bogodê É isso mesmo Racabe Boa tarde Boa tarde Alana É isso mesmo Dia 2 do 7 Nós vamos estar Com uma promoção Em nossa loja Bogodê Conhecido muito famoso Em todo o Brasil E no exterior É o famoso Compre um e leve dois Qualquer lanche Que você venha comprar De independente valor Você compra um E leva outro De igual valor Ou inferior ao mesmo Olha só que bacana Você que é fã Ou você Até mesmo você Que não conhece ainda O restaurante Subway Essa é a oportunidade Dia 2 do 7 É isso? Isso Dia 2 do 7 Nós estaremos abrindo as portas Às 11 da manhã Até a meia noite Com essa promoção O dia inteiro Para a população De Rolim de Moura E para o pessoal Que mora Nas cidades Das nossas regiões O Racabia Os sanduíches Subway São famosos No mundo inteiro Porque tem aquele lado Saudável Não é isso? Olha Realmente assim Não é um lanche Que eu vou dizer para você Ah 100% Não existe Nenhum Contra indicação Não Não existe Ele é um lanche Realmente mais saudável Menos fritura Menos óleo Menos sódio Mas é um lanche muito bom E com certeza Manda muito bem Racabia Para quem nunca visitou O Subway Tem alguma dica Para chegar lá E você falar Peça esse Que esse aqui É bom Todo mundo gosta Alana É difícil eu dizer Qual é o lanche Qual é o melhor Todos são muito bons Eu acredito Que todo mundo Vai ter aquele Que seja o seu preferido Mas assim Não tenha medo Não tenha receio É só chegar Estamos lá para atender Para atender todo mundo Muito bem É simples Olha eu adoro O Subway Club Isso eu adoro É roast beef Peito de peru E presunto É uma delícia Eu indico É muito bom Molho barbecue Também Uma delícia Para quem não foi ainda Eu indico Então no dia 2 do 7 Você vai comprar Um sanduíche E ganhar outro Na promoção Bogodei Racabia Muito obrigada Pela sua visita Aqui no Balanço Geral Uma boa tarde Obrigado Uma boa tarde a todos Almira É com você Mais reportagem Vamos então Para mais uma reportagem Aqui no Balanço Geral Conselheiros de saúde Da região Participam de treinamento Oferecido pelo Tribunal De Contas De Rondônia Confira na reportagem De Haroldo Tavares A capacitação acontece No auditório da Câmara De vereadores Do município de Cacual E tem a participação De gestores em saúde De outras cidades vizinhas O treinamento É oferecido pelo Tribunal De Contas De Rondônia Por intermédio Da Escola Superior De Contas Sobre a atuação Dos conselheiros De saúde No encontro Os conselheiros Estão tendo a oportunidade De esclarecer dúvidas E saber um pouco mais Sobre assuntos ligados A essa área Entre os quais A atuação Do corte de contas Considerado pelo Conselheiro substituto Um dos maiores gargalos Enfrentados pelos gestores Em saúde A compra As aquisições Elas padecem De muitas impropriedades Principalmente na hora De especificar O que se compra Quando se especifica Mal Compre-se mal Então nós estamos Orientando os conselheiros Por meio da missão deles Porque muitas das vezes Não tem nem conhecimento Do que eles estão fazendo lá Então prepará-los E orientá-los Para que nessas compras Eles observem Atentamente O que o órgão Está fazendo Uma das ações Mencionadas na capacitação Foi auditoria operacional Realizada pelo TCE No estado Em cumprimento Ao termo de cooperação Assinado nacionalmente Pelos tribunais De contas brasileiros Que tem por objetivo Avaliar a qualidade Dos serviços De atenção básica Prestados nas unidades Básicas de saúde As UBS Nesse trabalho Eles vão avaliar A questão da licitação A questão da entrada De medicamentos Saber se esses preços Que estão praticados Realmente estão De acordo com o mercado Se o produto tem qualidade Se a medicação Não está sendo entregue Com data de investimento Muito próxima Então na verdade Nós vamos preparar Para que esses conceitos Possam exercer Da melhor forma Se o ministério Obrigada aí O Haroldo Tavares Por essas informações Realmente uma reunião Muito importante Uma capacitação Muito importante Vários representantes Da área da saúde Da região Participando Quero agradecer Todo mundo Que está mandando Torpedo Para 84523915 Para concorrer Ao Kit Frisk Quero registrar Aqui a participação Da Maria Aparecida Da Silva Da rua X Do bairro Cidade Alta Ela diz assim Alana O Almir está fazendo 80 anos Tá bom com você Agora Não Bem pelo contrário Eu agradeço O carinho Da sua participação Não tenho 80 Mas pretendo Ultrapassar Pretendo chegar Muito mais Além que 80 Alan Saraiva O Almir está fazendo 46 anos E o meu avô Renivaldo 44 anos Canta parabéns Para ele Alana e Almir Sique TV Do bairro Cidade Alta É o Alan Saraiva Obrigado Parabéns Então Renivaldo Que está completando 44 anos O Almir tem 48 anos Cleidiane De Carvalho Bairro Bairro Assis Barroso 44 anos Com o Almir tem Clésio Roberto Do bairro industrial Nossa Creta José Cândido Da Coab O Almir está fazendo 48 anos Todo mundo está chutando Mais ou menos Na casa dos 48 Dos 50 Daqui a pouco No final do programa Você vai falar Realmente De verdade Vai mostrar até o documento A identidade dele Alana É o seguinte Só que Frisando Que O telespectador Falou Assis Barroso Não é bairro É um residencial Tá ok Agora a gente vai chamar Farmácia Preço Baixo O Eduardo Vai falar com a gente Direto do centro Da cidade Boa tarde A todos ligados No balanço geral De Rolim de Moura Falamos aqui Da pioneira Dos preços baixos Farmácia Preço Baixo De Rolim de Moura Aqui a gente trabalha Com preço baixo De verdade Não é desconto É preço baixo De verdade Vamos para as principais Ofertas Desta semana E a farmácia Preço Baixo Apresenta para você Agora um Umidificador de ar Começou o tempo Da seca Começou a poeira E a farmácia Preço Baixo Pensando no seu bem estar Traz para você Umidificador de ar Da marca Incoterm Temos aqui Na farmácia Preço Baixo De 3 litros E temos O de 4 litros e meio Venha para cá E confira Os nossos preços Especiais Você irá se surpreender Com preço baixo E para você que está Precisando de um aparelho Inalador A farmácia Preço Baixo Apresenta para você Agora o aparelho Inalador Da marca Onron Ele tem 3 anos De garantia Ele é muito silencioso E está com preço especial Vem aqui na farmácia Preço Baixo Que você irá se surpreender Com preço baixo Você Está cansado De comprar remédios caros Venha você também Para a farmácia Preço Baixo Aqui é uma família Especializada Com profissionais Altamente qualificados Para melhor lhe atender Estamos localizados Na avenida 25 de agosto Ao lado das lojas Umaramba A vermelhinha da cidade Venha para cá você também Vem Bacana Dá uma passada lá na farmácia E confira Porque realmente vale a pena E antes de irmos Para mais uma reportagem Eu quero pedir a sua colaboração Amigo telespectador Será que é porque Hoje é o meu aniversário Eu estou sofrendo tanto Hoje aqui no estúdio Um cinegrafista Diz que eu não posso ficar Mostra aqui Douglas Por gentileza Vamos para essa câmera aqui Diz que eu não posso ficar Atrás dos litros Aqui de refrigerante Frisk Ou do notebook Que eu não apareço Aqui Você está sentado Você está sentado Você está sentado Mas é a altura da cadeira Não Amir É brincadeira Aí é sacanagem Aí o outro pega Vou para essa câmera aqui agora O outro pega E diz o seguinte Amir Não se aproxima muito perto da televisão Não que você não vai nem aparecer Vai aparecer só a televisão Mesmo esticando o braço Você não fica da altura da televisão É sacanagem comigo Não é não? E a outra? Brincadeira E a outra é qual agora? Qual é a nova? Fica um pouquinho distante ali Não fica tão distante da televisão Porque se você for Querer mostrar alguma coisa na TV Vai demorar muito Você chegar perto da TV Ah, porque minhas pernas são pequenas Mas a gente está tentando te ajudar Tá bom Bacana então Fazer o que? Manda quem pode Obedece quem tem juízo Vamos nessa então Vamos para mais uma reportagem Monopólio de placas de veículos Claro Pode fazer com que 50 empresas no Estado Possam ser fechadas Confira na reportagem De Elisângela Este grupo de empresários Denuncia Um suposto esquema De monopólio Na fabricação de placas de veículos No Estado de Rondônia De acordo com eles A lei 3389 Aprovada em junho do ano passado Dividiu o trabalho Antes realizado Por cerca de 50 empresas Em duas categorias A de fabricação de chapa base E de estamparia de placas Com a lei 3389 Criada Nesse ano passado Ela criou a portaria Gab 2980 O qual deu A autonomia De criarem Novas empresas No mercado Entrando no mercado Inclusive Nas vagas De quem já estavam Há tantos anos No mercado No meu caso Como que eu vou conseguir Concorrer Com essa mesma empresa Que eu tenho que comprar O produto dela E revender para o usuário Outro ponto Questionado pelos empresários Seria o vazamento De informações Privilegiadas Quem criou Quem fez essa lei Era o presidente Do sindicato Que nós tínhamos Dos fabricantes de placas Nós tínhamos um sindicato E esse sindicato É o Abel Lopes de Andrade É o presidente Desse sindicato Ele teve todo esse tempo Só nos dizia Que ia sair Boas leis Para nós Foi nos levando Nos levando Quando nós soubemos Saiu essa portaria O qual todos Os 50 fabricantes De placas Todos Quase todos eles Menos ele Foram pegos de surpresa Com essa nova lei Criando Aí nós tivemos Que sair tudo correndo Teve gente Que não teve condições De se credenciarem Nessa época Porque não tiveram O tempo hábil Ele conseguiu abrir Diversas empresas Como matriz E filiais Nos municípios Mais populoso Entendeu Que tem a maior A população E foi diversas empresas Que ele já sabia De todo o projeto De lei Que ele mesmo Fez a parte Da criação E conseguiu Adaptar todas as empresas De dois a três meses A seis meses Antes da divulgação Da lei Ainda de acordo Com eles O único empresário Credenciado pelo DETRAN Para fabricar Blanks Que são as chapas Base das placas Responde a uma ação Civil pública No estado do Acre Agora eles colocaram Umas empresas Para fabricar Fazer a investigação Das taxas Que nós temos Comprovante Que foram pagas A maioria Por uma só pessoa Que essa pessoa Já tem Inclusive Condenação Num outro estado Por um cartel montado Por esse mesmo Monopólio montado Ele foi condenado E está pagando Certo? Ele foi condenado Nesse estado Que é o estado Do Acre E essa pessoa Está criando Esse mesmo monopólio De Rondônia Em dezembro De 2014 A lei 3389 Foi revogada Na Assembleia Legislativa Mas segundo Os empresários Os problemas Criados junto Com a legislação Ainda permanecem Mas o Detran Continua batendo Em cima Da portaria 2980 Eu pergunto Para você Se derrubar Uma árvore Os seus frutos Ficam em cima Ou eles caem Então caiu a lei Tinha que cair A portaria Mas eles insistem E agora Estão dando O monopólio O que a gente vai trazer Aqui no programa Uma informação Lá do município De Novo Horizonte Do Oeste Uma liminar Obtida pelo Ministério Público Afastou uma vereadora Lá do município De Novo Horizonte De uma função pública Ela ocupava o cargo De além de vereadora De telefonista Na prefeitura De Novo Horizonte Daqui a pouquinho Essas informações Para você Agora a gente vai Para o intervalo Daqui a pouquinho A gente volta Com várias outras informações Tem ainda a reportagem E a sua participação Música 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 Eu vou que vou Eu sou legal Na hora do Geral de volta Nesta quarta-feira Hoje dia 17 de junho De 2015 Hoje é dia mundial De combate A desertificação E a seca Em 1994 A Assembleia Geral Da ONU Organização Nacional Organização das Nações Unidas Proclamou O dia 17 de junho Que ficaria marcado Como o dia internacional O dia mundial De combate A desertificação E a seca Este dia foi aprovado Para que aumentasse A sensibilização Da opinião pública Sobre a necessidade De promover A cooperação Internacional No combate A desertificação E aos efeitos E os efeitos Da seca Desertificação É o efeito Causado por um conjunto De fenômenos Que levam a determinadas áreas A se transformar Em deserto Que são locais Onde se tem O clima Essencialmente árido Onde a evaporação É bastante elevada Causando falta de água E baixo desenvolvimento Da biosfera O combate Deve ser feito Através de diversas atividades Como educação ambiental Para prevenção Da desertificação Disseminação De técnicas sustentáveis De produção agropecuária E programas De recuperação De áreas degradadas Dia mundial De combate A desertificação E a seca 17 de junho Está registrado aqui No balanço geral E dando sequência Com mais reportagens Para você A Câmara Aceita denúncias Contra o prefeito Padre Franco E abre Comissão processante Onde o prefeito Pode ser até caçado Confira Nesta reportagem A votação Aconteceu durante A sessão do legislativo Realizada na Câmara De vereadores Nesta segunda-feira Dia 15 de junho A Câmara Municipal Aprovou por unanimidade O recebimento De uma denúncia Contra o prefeito Franco Vialeto E criou uma comissão Processante Que tem o prazo De 90 dias Para ouvir o chefe Do executivo E também possíveis Testemunhas Que ele queira indicar Após as oitivas Será feito um relatório Dos fatos Para que o plenário Vote por sua cassação Ou absorvição Das acusações Direcionadas ao prefeito Franco Vialeto Para a comissão Processante Que irá avaliar As denúncias Contra o prefeito Franco Vialeto A votação Por unanimidade Dos vereadores Não foi uma surpresa Para a Casa de Leis Talvez tenha surpreendido O executivo Mas a Casa não Porque diante Do desgaste Que vem ocorrendo No município De tantos vídeos De tantas denúncias E o discrédito popular Que hoje Não só esta casa Mas o executivo Está passando Então nós temos Que reverter E de que forma? Mostrando seriedade Mostrando trabalho Mostrando capacidade E competência Para alavancar Essa moral E fazer com que ela Venha a prosperar Em Cacoal Somente após As apurações Do Ministério Público E demais instâncias Judiciárias Haverá o esclarecimento De todas as denúncias Que pairam Sobre alguns vereadores E outros servidores Da prefeitura A comissão Espera que todos Os envolvidos Nos escândalos E desvio De dinheiro Da prefeitura Sejam o mais rápido Possível punidos Nós temos que ter A responsabilidade E o compromisso Com a nossa sociedade Para não cometer Equívocos Então o que nós vamos Fazer é o correto O correto Nós não vamos Tomar decisões Por emoção Nós vamos tomar Com a razão Dentro dos Antos legais E amparado Por os Nossos jurídicos Está aí a Câmara Municipal de Cacoal Fiscalizando A gestão Do prefeito Padre Franco E a gente Continua Acompanhando Esse caso Agora você vai Conferir Ofertas Promoções Das lojas Humo Arama Chegou A festa Que todos Estavam esperando Festa do jeans Lojas Humo Arama Jeans a partir De trinta e nove Noventa Calça jeans Masculina e feminina A partir de Trinta e nove Noventa Vista Festa do jeans Lojas Humo Arama Venha conhecer a coleção Da Saoari A preços especiais E crediário Em até Cento e oitenta Dias Festa do jeans Dois mil e quinze Lojas Humo Arama Essa festa é nossa Ó e você pode Anotar o telefone Da reportagem Oito Quatro Sete Três Meia Dois Meia Nove Anote este número Aí no seu celular Qualquer uma eventualidade A questão de alguma Reclamação Você vai estar ligando E falando com a equipe De reportagem Aqui Do balanço Geral Oito Quatro Sete Três Meia Dois Meia Nove E a questão do O endividamento Das famílias brasileiras É o maior em dez anos Em abril O endividamento Das famílias brasileiras Chegou ao maior nível Em uma década Elas comprometeram Mais de quarenta e seis Por cento da renda Anual Com dívidas Em bancos Financeiras E com o cartão De crédito Maio foi o mês Em que a inadimplência Mais cresceu no ano Quatro vírgula oito por cento Maior que em abril Em relação a maio Do ano passado A alta foi de Quatorze vírgula nove por cento Infelizmente As dívidas Crescem a cada dia Onde as famílias Acabam comprando mais Mas em compensação Alana Acaba sofrendo as consequências Das dívidas É verdade Almira E seguindo com o programa Vamos agora para mais uma reportagem Olha só Faixas de pedestre Apagadas Oferecem um grande risco De acidentes Aqui no município De Rolim de Moura Nossa equipe Preparou Uma reportagem Para falar mais Sobre esse assunto E você confere agora Em muitos locais Onde foram feitas Faixas de pedestres Pelo centro da cidade Para facilitar A passagem de pessoas Na hora de cruzar a via Há um grande risco De acidentes Isso porque As faixas Se desgastaram Muito rápido E a maioria Dos locais Que deveria Estar visível Permanece Assim Apagadas Com isso Alguns condutores De veículos Não param E o risco De uma pessoa Ser atropelada É muito grande No dia 19 de fevereiro Foi veiculada Uma reportagem Mostrando o problema E o diretor Do CONTRAN Nos informou Que a empresa Responsável Pelo serviço Que é de De Paraná Faria as faixas No máximo Em 15 dias Essa semana Eles nos ligaram Que eles vão refazer Só esse período De chuva Agora que está Atrapalhando um pouco Mas assim que der Uma Uma machada Isso é preciso De uma semana Mais ou menos De estiagem Eles já vão refazer Ela novamente Procuramos Novamente O diretor Do CONTRAN Para saber Quais providências De forma urgente Serão tomadas As faixas Foram feitas Há menos de um ano E a maioria Dos condutores De veículos Não para Nos locais Que deveriam Em outra Entrevista Passada Eu tinha dito A respeito da empresa Que fez as faixas De pedestres O contrato Da empresa Com a prefeitura Era de fazer E da manutenção Mas Infelizmente O prazo de validade Era três anos E a faixa Não tem nem Dois anos Direito E já estão Todas apagadas Então A prefeitura Tinha entrado Com o processo Judicial Para que a empresa Fizesse Refazesse elas Desse o serviço De manutenção Que reza no contrato Só que A empresa Não se pontificou Em fazer isso Então Essa semana Venceu esse prazo Que a prefeitura Tinha dado A empresa Sinaltran Então Foi suspendido O contrato E existe Uma calção Agora No valor De 34 mil Que essa empresa Tem que devolver E aí A prefeitura Estará comprando A tinta E já Refazendo ela Na avenida Aracaju Com a Norte Sul Por exemplo A faixa Praticamente Desapareceu Paralela Avenida Aracaju Na avenida Norte Sul A situação É a mesma Assim como Na avenida Norte Sul Entre as avenidas Aracaju É 25 de agosto Logo após A rotatória Na avenida 25 de agosto Sentido A nova estrela Na praça Na praça bancária E na rua Rio Madeira Com a avenida Fortaleza Próximo A escola Balão Mágico Onde a situação Também está Complicada Para quem Precisa cruzar A via Pela faixa Esta É uma Das grandes Reivindicações Dos nossos Contribuintes Dos nossos Moradores Da população De Rolim de Moura Essas faixas Realmente Não é de hoje Que vem oferecendo Um sério risco É um problema A ser resolvido Agora o que muito Chama a atenção É o seguinte Como que é o nosso Sistema É Brasil A empresa A empreiteira Responsável Por estas faixas No contrato Segundo O diretor Do CONTRAN Teria que dar A manutenção Contrato este De validade De 3 anos Como a prefeitura Notificou A empresa E aguardando Um reparo Nessas faixas A empresa Não fez O que que acontece A prefeitura Acabou Cancelando Este contrato Agora Está arrolando Na justiça Esta situação E a prefeitura Segundo o diretor Comprou tinta Mas não tem a mão de obra Mas muito em breve Acredite-se que Semana que vem Ou daqui uns 15 dias Serão feitas Essas faixas Mas até quando Que a população Vai ter que ficar À mercê Destes problemas Só aqui Um alerta Sabemos da competência Do nosso diretor Do CONTRAN Conselho Municipal De Trânsito Mas que é preciso Rever alguns conceitos Na situação De sinalização Aqui em nossa cidade Algumas faixas Muito provável Que não estejam Nos locais Corretos Porque oferecem risco Em determinadas situações Inclusive ali Ao lado Da Almoarama Quando se faz A rotatória Se o motorista De um veículo Parar Para dar a preferência Ao pedestre Que é o correto Acaba impedindo A passagem De veículos Que estão na Norte e Sul Como também De outros Que estão logo atrás Fazendo a rotatória Então é uma situação Que precisa ser vista É preciso planejamento É preciso estratégia E tudo isto é feito Por um engenheiro Por uma pessoa competente Muita gente participando Conosco Mandando torpedo Dando a opinião O palpite Na sua opinião Qual que é a idade Do Almir Hoje o Almir Está fazendo aniversário Quantos anos Ele está completando Ele disse que está Completando 50 anos Eu não acredito Tem muita gente aqui Participando também Que não acredita O Alain Do Bairro Olímpico Diz que ele está fazendo 46 anos Quem mais Aparecida da Silva Do Cidade Alto Diz que é 45 Quem mais aqui participando O Almir Está completando 45 anos Ele só não cresceu Mas ele está ficando Bem maduro Parabéns Almir É o mênico de solta Do Bairro Olímpico Boa tarde Quero concorrer Ao Kit Frisky É o Alexandro Marinho Crispim Cabo andando palpite Almir tem 50 anos É a Juliana P. de Andrade Só lembrando você de casa Que amanhã É feriado Mas a nossa equipe Estará aqui Prontinha Para fazer o Balanço Geral Trazer as informações Para você Inclusive Amanhã tem ingresso E vários CDs Do Tchê Garotos Que se apresenta No próximo sábado No CTG de Rolim de Moura Então você Assista o Balanço Geral De amanhã Que vai estar Imperdível Agora produção Vamos dar a dica Para o pessoal de casa Que vai viajar agora Tem que estar em dia Com o veículo E a nossa dica É CTA Você sabia Que a revisão preventiva É muito mais barata Que a corretiva Pois não deixe Que seu veículo Quebre no meio da rua Procure a CTA Para fazer a revisão preventiva Check-up De até 30 itens CTA Na travessa Paranavaí Esquina com a 25 de agosto Jardim Tropical Telefone 3442-6300 Tá aí a dica Da CTA Centro Técnico Automotivo Mais uma vez Lembrando O telefone Da reportagem O número de telefone Da reportagem 8473-6269 24 horas Por dia Ligado Você viu aí Alguma reportagem Alguma coisa Alguma situação Que você acha Que dá uma reportagem Dá uma ligadinha Para a gente 8473-6269 Intervalo Já já a gente volta Com o sorteio Para saber Quem faturou O kit Frisk E mais informações Aqui no Balanço Geral É o Balanço Geral Dessa quarta-feira Que já está de volta Encerrados as participações Para concorrer ao kit Frisk Daqui a pouquinho A gente vai trazer o nome Da ganhadora Ou do ganhador Que faturou esse kit E deu o seu palpite Qual que é a idade Do Almir Sartes Que quantos anos Ele está completando Neste dia 17 de junho Vamos agora Conferir o recado Do pastor André Cagel E a gente volta Daqui 3 minutos Boa tarde Almir Boa tarde Alana E a todos Que nos acompanham No Balanço Geral Nós estaremos Neste domingo Dando continuidade Ao tratamento espiritual Com a água Do tratamento Você que ainda Não preparou A sua garrafa Com água Você deve prepará-la E trazendo o domingo Será colocado Dentro desta água O elemento Consagrado Que é para Cura Libertação Para que aconteça Milagres na sua vida Esteja conosco No endereço Que aparece No rodapé Do seu vídeo E você com certeza Verá na sua vida O milagre Acontecer Vamos agora A prece milagrosa Elevamos o nosso Pensamento aos céus Unimos a nossa fé Rondônia Entra em oração Em nome do Filho Do Altíssimo Salvador Das nossas almas Prepare o seu copo Com a água Para a prece milagrosa Nosso Deus e nosso Pai Eu incluo nesta oração Os apresentadores E todos os Que fazem o programa Balanço Geral Como também Suas famílias Eu incluo Meu Deus Nesta oração Os nossos governantes Para que Mudem A situação Aqui deste estado Eu incluo Nesta oração Os policiais Todos os Funcionários públicos Amigos e amigas Que sofrem Com algum problema familiar Com algum problema de saúde Consagre esta água E quando esta pessoa beber Que ela receba O toque das suas mãos Em nome de Jesus Graças a Deus Beba com fé Seu nome? Lúcia O que aconteceu, Dona Lúcia? Domingo passado Eu entrei aqui na igreja Aos plantos Que eu tinha úlcera Eu não podia comer nada Você entrou por aquelas portas Em lágrimas Foi Aí eu passei a semana todinha Fazendo a campanha Da água Aí quando foi hoje Eu tomei a água Meu estômago Graças a Deus Não doeu mais Nenhum remédio Eu estou tomando mais Semana passada Você chegou aqui com dores E agora? Não tenho mais não Graças a Deus A dor era constante? Constante Todos os dias Acabou? Acabou Graças a Deus Está livre Deus te abençoe Vai com Deus Nós voltamos aí Aos estúdios Do programa Balanço Geral Amanhã Estaremos de volta com vocês Deus abençoe Obrigado ao pastor André Cageu E em Novo Horizonte Liminar obtida pelo Ministério Público Afasta a vereadora de função pública O Ministério Público do Estado de Rondônia Por intermédio da Promotoria de Justiça de Nova Brasilândia do Oeste Obteve o afastamento da vereadora Nara Simone Alves Portugal Da cidade de Novo Horizonte do Oeste Do cargo incompatível com o mandato parlamentar Segundo foi apurado Havia acumulação ilegal entre o cargo de telefonista da Prefeitura E a função de vereadora Pois as sessões da Câmara Legislativa Acontecem no mesmo horário do desempenho da atividade como servidora efetiva A ação civil pública por ato de improbidade administrativa Foi promovida pelo promotor de justiça Vitor Ramalho Monfredinho Em desfavor da vereadora e do prefeito de Novo Horizonte do Oeste Em razão de que o chefe do executivo Além de consentir as faltas da servidora Ordenava seu pagamento salarial integral E ainda a beneficiava com a função comissionada da Prefeitura O que é vedado pela Constituição Federal Infelizmente acontece muito isto na política brasileira É como o caso do nepotismo Ah, o marido de fulana não pode trabalhar em tal pasta Quantas esposas de prefeitos são secretárias e assim por diante, Alana Verdade, Almir E agora está na hora de você conferir as ofertas, as promoções da Móveis Romera Vem que está barato, mas bota barato nisso Na Romera você compra muito, com pouco Quem procura as melhores ofertas sempre encontra aqui Vem, vem que está barato Vem para a Romera Guarda-roupa 6 portas, R$ 1.199 Ou 10 vezes de R$ 119,90 Sem juros Com chute de estafado 3 e 2 lugares, R$ 999 Em 10 vezes sem juros Cozinha Itatiaia 3 peças, R$ 899 Em 10 vezes sem juros Cama Box Casal, R$ 669 Em 10 vezes sem juros Romera, vem que está barato Passa lá na Romera e aproveite essas ofertas, Almir Só lembrando que no programa de sexta-feira a gente vai ter uma novidade Vamos trazer aqui uma novidade para os nossos telespectadores da SIC TV E agora vamos passar o nome da ganhadora do Kit Frisk Que deu palpite da idade do Almir Sates Hoje completando mais um ano de vida A Lourdes Chiodi do bairro Jatobá 2 Disse que o Almir está completando 37 anos Almir, ela acertou ou não? Acertou não Não Ô velho caralho Qual que é a sua idade então? 50 anos Não Almir, a gente combinou que você falaria a verdade agora 50 anos para quem acertou e foi para o sorteio Mas quem ganhou foi a Lourdes que errou a minha idade Não, mas de verdade mesmo assim Qual que é a sua idade? Só qual que é a sua idade, o pessoal vai ficar bravo com você Vai mesmo Então tá beleza Alana quer saber de verdade? 50 anos Amanhã você vai falar, Almir Alana, amanhã teremos sorteio também de ingressos e de CD de Che Garotos Um abraço para você, fica agora com o programa da tarde Ao meio dia, encontro marcado Valeu gente, obrigado pelo carinho da sintonia e até amanhã